Chama! Ela dizia que queria se casar Eu não sou besta, sabe o que foi que eu fiz Criei um vídeo, o Instagram dela foi, sabia? Eu descobri Ela é, é raparigueira Ela é, é raparigueira Eu disse, ela é, é raparigueira E quando chega sexta-feira, ela vai pra bagaceira Ela é, é raparigueira Ela é, é raparigueira Eu disse, ela é, é raparigueira E quando chega sexta-feira, ela vai pra bagaceira Chama! Isso é Batista do Piseiro Eu conheci essa menina no Instagram Os meus stories não parava, não parava de olhar Curtia a foto, ainda fazia comentário E os convite pra sair, não parava de chegar Falava, nego, quero te conhecer Ainda dizia que queria se casar Eu não sou besta, sabe o que foi que eu fiz Criei um vídeo, o Instagram dela foi, sabia? Eu descobri Ela é, é raparigueira Ela é, é raparigueira Eu disse, ela é, é raparigueira E quando chega sexta-feira Ela vai pra bagaceira Ela é, é raparigueira Ela é, é raparigueira Eu disse, ela é, é raparigueira E quando chega sexta-feira, ela vai pra bagaceira Chama! Isso é Batista do Piseiro É pra tocar a parede Isso é Batista do Piseiro Botando pra voer Eu disse, ela é raparigueira Eu disse, ela é raparigueira